Senadora Soraya Tronick, debocha dos inocentes do 8 de janeiro e veja no que deu! É isso que o povo tá querendo saber! Salve, Patriota! Zara Oliveira falando! A senadora Soraya Tronick, em tom de deboche, fez umas perguntas para o convocado da CPMI, que foi acusado por fazer baderna em Brasília, mas nessa brincadeira, ela colocou todos os patriotas na roda. Se liga! Assim lá na papuda? No tempo certo vocês terão a verdade depois que as coisas forem cumpridas em relação ao acesso integral. O senhor chora lá na papuda? O senhor fica sozinho? O senhor tá emagrecendo? O senhor tá comendo bem? Como que a marmita lá na papuda? Como que se sente um inocente patriota lá na papuda? Como se sente um inocente patriota lá na papuda? Senadora maldosa e desumana, nunca mais ganha uma eleição. Pois é, meus amigos, agora eu quero saber de você a sua opinião. Na próxima eleição, você votaria na senadora Soraya Tronick, sim ou não? Deixa nos comentários! Tchau, tchau!